Ardeanáctilus é um gênero escrito de pterossauro citenochasmatoide, conhecido do calcário jurássico superior Solnohofei da Baviera sul da Alemanha, ele contém uma única espécie Ardeanáctilus longicolum que originalmente foi pensado para ser uma espécie de pterodáctilus como pterodáctilus longicolum, isso e muito mais vocês vão aprender sobre espécie, mas enfim bora lá Apenas 2 espécies de Ardeanáctilus são conhecidos atualmente encontrado em 1874 uma espécie de Nuspringem, inicialmente pensado para ser a espécie pterodáctilus suevicus, atualmente Ciclo rancos e o neótipo da espécie, um espécie mantido no museu Jura em Exisat e outros espécies conhecidos, incluindo o holotipo designado por Christian Elish Hermann von Mayer quando ele nomeou a espécie tipo pterodáctilus longicolum em 1994 foram perdidos durante a Segunda Guerra Guerra Mundial, o holotipo original consistindo no crânio, pescoço e torço anterior foi encontrado perto de Exisatat em 1853 e foi nesse ano adquirido para o Herzoglit Leuchtenbergist Naturalien Doutora Alie Cabinete pelo professor Ludwig Frischmann, sua descrição motivou Peter Wellenhofer a atribuir o neotipo em 1970 Suspeita-se que Ardeodáctilus seja um psívoro semelhante a uma garça, de pescoço comprido e pernas longas era semelhante ao Pterodáctilus Anticus em sua forma geral do corpo mas parece ter sido maior para o Pterodáctilus. Bennett de 2013 estimou a envergadura do espécie neotipo em 1,45 metros o referido exemplar do museu do Jura é mais ou menos 10% maior A Ardeodáctilus longicolum tinha menos 15 por mandíbula e dentes relativamente maiores que Pterodáctilus anticus possivelmente indicando que predava peixes maiores que Pterodáctilus. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se gostou deixe seu like, se inscreve no sininho, compartilhe o canal, segura a sua família e comenta o que achou do vídeo. Falou galera, até o próximo vídeo, tchau!